Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Abertec e galera é o seguinte, estamos aqui com o S23 em mãos, fazendo uma gravaçãozinha simples, full HD30, olha que céu lindo, maravilhoso, então aqui é uma gravação que até aparelho intermediário consegue dar conta numa boa, certo? Mas tem que testar, não tem? Então vamos testar. Então aqui vocês estão tendo uma noção de como se comporta esse menino gravando aqui, nesse tempo espetacular, muito show de bola. Então, não vou fazer um vídeo muito longo, só que ontem à noite galera, eu acabei gravando um videozinho noturno, então eu vou fazer o seguinte, esse vídeo aqui, vamos testar em full HD, eu vou pegar e vou colocar junto o teste noturno, para vocês terem uma noção, beleza? Ô dog, não vem querer morder minha canela aqui não, hein cara, já estou avisando. Então, galera, está muito show de bola, nossa que HDR, meu pai, show, está muito bonito, certo? Então, isso aqui, câmera frontal, um novo sensor aí de 12 megapixels aí, e vamos fazer o seguinte, sem parar a gravação, eu vou trocar para a câmera principal traseira, beleza? Então, ele dá uma pausa de mais ou menos um segundo e meio, eu acho, e aqui estou eu com a câmera principal traseira, certo? Então lembrando que esse vídeo aqui vai ficar totalmente em Full HD 30, certo? Não vou pegar e gravar em outra resolução aqui, para não pegar e comprometer a timeline, certo? Então aqui, estamos com a traseira principal. E aí, é claro, nós temos a possibilidade de pegar e já passar para o 3X, como temos muita iluminação aqui, fica sussa, né, para você fazer a troca aqui, porque à noite, como ela tem menos abertura, acaba ficando uma foto um pouco mais escura. E lembrando, galera, que filmar com o 3X também não é muito interessante, se você tiver parado, beleza, mas para você pegar e utilizar andando, a estabilização não vai ser legal. Então, agora, olha, fui para 0.6, então, ultra-wide, show de bola. Muito bom. O pecado é que essa ultra-wide, ela não tem autofoco, certo? Assim como acontece no S23 Ultra, ou no S22 Ultra, ou no S21 Ultra, certo? Então, isso fica restrito para o modelo Ultra, uma pena. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para o 1X. E aí, galera, agora é o seguinte. Gostou? Vou parar aqui. E vamos dar um zoom aqui, ó. 10X, 5X, nós vamos chegar até 12X, ok? Voltei para 10, voltei para 3, 1, 2X aqui intermediário, voltei para o 1X, certo? Então, show de bola. Agora, vou inverter. Beleza, invertido. Se eu ficar falando continuamente, ele vai dar uma picotadinha no áudio, então, é sempre legal você fazer uma pausa, né, para fazer a troca das lentes. Agora, galera, é o seguinte, eu vou pegar e vou gravar um pouquinho do modo retrato aqui para vocês. Fechou? Já volto. Então, beleza, agora sim, estou aqui no vídeo em retrato, certo? Show de bola. Isso aí, então, estamos aqui no modo retrato aqui, em Full HD. Vai de boa. Só parei aquela hora e fiz uma careta, porque o dog veio na minha direção aqui, né? Vamos ficar quieto, né? Para a gente não fazer algum tipo de ação aqui, tomar uma mordida na canela, né? Então, é isso aí, ó. Então, aqui, o modo retrato nesse efeito. Agora, deixa eu ver se durante a gravação eu consigo trocar um efeito do modo retrato. Esse aqui eu acho que fica muito artificial, claro que você pode diminuir a quantidade de desfoque, certo? Mas, sei lá, o número dois desse aqui já fica muito forçado. Temos aqui o modo em preto e branco, certo? Então, você pode mudar o efeito do retrato enquanto você está fazendo a gravação. Bem legal. O modo retrato eu não vou fazer com a câmera traseira, porque não tem uma outra pessoa aqui. Então, faz o teste somente eu. E aí, o último é essa distorção aqui, certo? Então, aqui também fica legal. Apesar de ser um aparelho leve... Ai, cansou o braço. Meu senhor. Cansou o braço aqui. Então, esse aqui, a intensidade do efeito aqui está no 5. Está aqui, geralmente, é o padrão. Essa distorção aqui. Se eu pegar e diminuir um pouquinho. 4, 3, ó. No 1, ele já dá um pouquinho assim. Agora, se você quiser o máximo, você taca no 7 e aí o negócio fica psicodélico, certo? Então, esse aqui, galera, é o modo vídeo em retrato. Fechou? Já volto. Bom, galera, agora vocês estão vendo aqui o recurso visão do diretor, certo? Onde eu tenho a opção de... Vocês estão vendo aqui no campo maior. Estou fazendo a gravação da câmera frontal. Em cima, vocês estão vendo a gravação da ultra-wide, certo? Se eu pegar essa setinha que tem aqui no canto e arrastar, troquei para a principal, certo? Eu não preciso interromper a gravação, certo? Então, mudei para a principal. E aí, se de repente eu quero ver aquela plaquinha lá na frente, lá... Já posso pegar e ir para a câmera de 3x, ok? Se eu quiser fazer a troca aqui agora, ó... Agora vocês estão vendo direitinho, certo? A plaquinha lá. Vamos voltar para a câmera principal e a câmera ultra-wide, certo? Vou deixar na principal, vou fazer a volta aqui. Esse aqui é a visão do diretor. Eu posso escolher gravar meia tela, que eu não acho legal, mas tem a opção, certo? Ou deixar dessa forma aqui, que eu acho bem mais interessante para você fazer um vlog, alguma coisa. E é legal que o vídeo é super estabilizado. Então, show de bola. Beleza? Então, vamos lá. Próximo modo. E agora, galera, estou no modo super estável, começando para a câmera ultra-wide, certo? Então, estou andando razoavelmente rápido. Chinelão. Mas, vamos lá. Não estou correndo, tá, galera? De chinelo aqui não é muito interessante, não. Mas, só para vocês terem uma noção. Ok? Então, vamos lá. Agora, mudei para a câmera principal, continuando aqui no super estável. Lembrando que agora eu tenho a opção de gravar em 2K, certo? Nesse modo aqui. Porém, como minha timeline está em Full HD30, fica somente aqui no Full HD30. Lembrando que eu posso gravar em Full HD60. Quad HD30 ou Quad HD60, ok? Então, é isso aí. Bom, galera. Então, esse por enquanto é o vídeo mostrando as capacidades do S23 gravando em Full HD30. e vamos lá que tem bastante teste aí, acho que muita gente vai ficar curioso pelo 4K30, né? Muita gente acaba optando por esse formato. Então, farei em breve. Fechou? Lembrando que os testes de câmera da linha S sempre são complicados, porque todas as câmeras gravam em todas as resoluções. Então, fica bem complexo aí. Mas a gente está aqui para isso, beleza? Então, pessoal, não esquece. Chega até aqui. Deixa aqui o like que ajuda demais. Se inscreve aqui para o canal continuar crescendo. E a gente se vê nos próximos vídeos. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Fui! Hoje, o primeiro testezinho e já começamos já com os dois pés no peito. Testezinho noturno aqui com o Galaxy S23, beleza? Então, é isso aí. Gravação em Full HD30 FPS, certo? Então, vamos ver como esse novo sensor frontal aqui de 12 megapixels se comporta, tá? Luz amarela de poste. Aí, aqui, agora eu chego em uma luz mais fria. De volta à luz quente. Bom, quando a linha S22 foi lançada, Samsung introduziu um recurso de derrubar o FPS para manter a qualidade. Vamos ver se na hora que eu jogar esse vídeo na edição, ele vai ficar em 30 FPS ou vai jogar para 24. O teste vai ser breve, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Show de bola. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma alternada aqui para a câmera traseira. Beleza, galera. Como estamos em Full HD30, nós podemos fazer a alternância entre todas as câmeras, tá? Então, aqui estamos na câmera traseira principal. Show. Estou vendo aqui que está bem estável, tá? Está bem legal. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o logo 3X. Pode ver que dá bastante diferença uma câmera 1.8 para uma câmera 2.4, que é a 3X, certo? Então, a 3X não é recomendável que você faça a utilização à noite. No caso, por exemplo, aqui que tem a luz de posse. Vamos voltar para o 3X. Pode ver que ele dá uma mudada, certo? Voltei aqui para a câmera principal. E agora vamos para a ultrawide. Esse aqui dá menos discrepância de cor do que acontece com a câmera 3X, tá? Então, a 3X não utilize em ambiente com pouca iluminação. Então, vamos voltar aqui para a principal. Pode ver. Show de bola. A transição está bem suave. Beleza? Agora eu vou pegar. Fazer só um panorâmico aqui. Voltar para mim. Show de bola. Isso aqui. Um micro teste noturno aqui, certo? Em breve teste em todas as resoluções possíveis com o Galaxy S23. Beleza? Então, galera, se chegou até aqui, não esquece. Deixa aquele like que ajuda demais. Se inscreva aqui embaixo no canal. E a gente se vê muito em breve. Fiquem todos com Deus. Fui! 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 Obrigado.